Olá, Brasil! Olá, senhoras e senhores do mundo cibernético! Sejam muito bem-vindos a mais um meu, a mais um seu, a mais um nosso, E-Games, invadindo a sua madrugada insana aqui no Space, o canal das extremas emoções, ou pra você que tá curtindo a gente através do YouTube do E-Games, já vai dropando seu like, já vai mandando sua mensagem, já vai compartilhando com a galera e se acomodando por aí, porque sim, senhoras e senhores, o grande dia, ou melhor, a grande noite, a grande madrugada, chegou! Tô falando de um dos grandes lançamentos do ano, Resident Evil 4 Remake! No programa de hoje começa a nossa saga, começa a nossa jornada, começa a nossa campanha, nesse clássico remasterizado, nesse clássico renovado, reimaginado pela mamãe Capcom, que mandou a chave de acesso antecipado pra gente, o Papito tá gravando e vocês vão assistir no programa de hoje, beleza? Pra participar, hashtag Resident Evil 4 no E-Games, mande sua mensagem, participe conosco, interaja ao longo da transmissão, deixa seu like, deixa seu comentário e vambora ver o que o menu nos reserva, além desse jogaço hoje. É, meus amigos, a dona Valve chegou do nada e largou um CS novo pra gente, é o Source 2? Já, já eu explico pra vocês! E claro que teremos a estreia dele, meus amigos, é noite de novo Resident Evil no E-Games, e isso tem sempre um sabor especial, Resident Evil 4 Remake está na casa! E antes da gente partir pra nossa caixa de entrada, bora com a primeira dica do Password. Tá na tela pra vocês, inadmissível em noite de Resident Evil a gente perder para o Zordon, então confio todas as minhas fichas e esperanças em vocês. Uma única palavrinha, quatro letras, poderia ser plaga, mas não cabe, né? Plaga são cinco? Enfim, não sei o que o Zordon tirou da cartola aí, a primeira dica diz não é uma pessoa, não é uma pessoa, é a primeira dica. Pra gente liberar as outras, hashtag Resident Evil 4 no E-Games, é assim, inclusive, como você responde o Password, o primeiro que acertar aparece na nossa tela no próximo episódio, beleza? Agora bora de notícia, informação, porque a mamãe Valve retro-se novidades quando ninguém esperava. É, meus amigos, cadê os fãs de CS? Os fãs de Counter-Strike? Esse que é um dos maiores jogos de todos os tempos há dezenas de anos aí, há décadas, né? Trazendo pra gente talvez o melhor jogo competitivo de todos os tempos, né? Na minha opinião, é. A Valve, pra quem não sabe, chegou, gritou um fire in the hall, né? Tacou um anúncio novo de um novo CS do nada e ninguém tava esperando por isso, né? A gente ainda não tem uma data específica pro lançamento do jogo, mas a Valve deu previsão de que ele vai sair durante o inverno de 2023 aqui no Brasil, ou seja, no meio desse ano, no início aí do segundo semestre. Outra informação que a gente também recebeu foi de que o jogo tá sendo desenvolvido na Source Engine 2. Então podemos esperar aí gráficos brabos, né? Bem maneiros. Os mapas foram todos atualizados, a gente tem várias novidades, como por exemplo a Smoke que tá mais otimizada, a Incendiária também tá diferente, o Molotov tá diferente, quando você atira na Smoke ela abre ali uma pequena brecha momentânea, são várias as diferenças e ao longo dos próximos programas eu posso mostrar isso pra vocês, inclusive fazer uma gameplay de repente pra gente poder analisar, beleza? De acordo com a própria Valve, o novo jogo vai representar o maior salto técnico na história do CS. Eu fico muito feliz e até quase que emocionado, porque eu quero muito que o CS competitivo, o cenário de esportes do Counter-Strike seja revigorado e eu tenho certeza que isso vai acontecer com esse novo jogo. Vocês sabem que eu sou fã, né? De um esmerilhamento aí no CSzinho, crânios esmerilhados, saudades inclusive de narrar um bom CS. Então eu não posso esperar pra dar aí uns headshots, né? Amassar uns cerebelos nesse novo game. Obrigado, Valve. Não é todo dia que dá pra agradecer a Valve, mas hoje é um dia desses. E ó, agora chega de conversa, chega de lero lero, chega de papinho, porque vocês viram que eu fui até rápido, né? Nessa nossa introdução do programa. Não, quero perder tempo, quero aproveitar ao máximo. A nossa gameplay de hoje é data de estreia de um jogo que tem de tudo pra ser um dos fortes candidatos a game do ano. A melhor jogo de 2023. Vai ter uma concorrência forte pela frente. Tem o Zeldinha novo, por exemplo, chegando também muito em breve. Mas Resident Evil 4 promete. Hora da gente fazer o que nos move. Bora playar. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui no menu dele. Resident Evil 4 Remake. Vambora. Ah, eu achei que ele fosse falar Resident Evil. Os mais novos não estão falando, né? Bora, a gente tem aqui, ó, opções, história principal, bônus do jogo também. Vambora de história principal. Antes do menu aqui eu já tinha colocado legendas, já tinha colocado brilho da mesma maneira que vocês acharam pertinente lá na demo. E vamos pro jogo, cara. Não joguei nada do jogo. Não sei se ele vai começar exatamente onde é a demo, mas imagino que próximo disso. E vambora, cara. Sugiro que você apague sua luz, que você fique bem confortável, que você aumente o seu volume. De preferência, coloque aí um fone de ouvido e se divirta, assim como eu, cara. Porque teremos muitos sustos pela frente. E vambora, caras. Modo de jogo padrão, né? Pra gente começar. Pra quem não jogou Resident Evil 4 de 2005. Não, peraí. É possível alterar o modo. Tem um facilitado, intenso. O intenso a gente joga mais pra frente, tá? O que eu queria mostrar pra vocês é... Eu tô com o clássico aqui, tá? Não é o do GameCube, que eu tenho também. Eu só não consegui encontrá-lo em meio às minhas coisas aqui. Espero que tenha sido porque eu acabei de me mudar, né? Então esteja em algum outro lugar que não é ao meu alcance. Mas esse daqui é o remasterizado lá, que saiu pra Playstation 4 do Resident Evil 4. Eu achei todos os outros daquele Capcom 5 lá, né? Do Nintendo GameCube, ó. Achei o Resident Evil 2. Achei o fantástico Resident Evil 0, que saiu exclusivo lá, né? E o Resident Evil 3, Nemesis. O Resident Evil 4, que também saiu exclusivamente pra GameCube. O originalzão eu não encontrei aqui. Mas é o jogo que dá origem a essa nova versão. Bora pro padrão, o hashtag Resident Evil 4 no EA Games. É a Ashley, será? Pesado, meu irmão. Ó, ó o culto aí, ó. Os Iluminados. Tô muito entusiasmado, cara. Raccoon City. Raccoon City. O treinamento das missões árduas quase me mataram. Ó o homem aí. Mas pelo menos me distraíram do resto. É o Krauser, né, cara? Treinando com ele ali. Tem que ser pra esquecer aquela noite. A dor. Pra um segundo que fosse. Dessa vez, pode ser diferente. Eita! Tem que ser. Ah, moleque! Ele agora tá no carrinho da polícia, ó. Isso aí já não tinha na demo, né? Então me diz, Yant. Por que você veio pra esse fim de mundo? Praticamente onde Judas perdeu as botas. Digamos que tô procurando alguém. Esse alguém deve ser bem importante, né? Foi o próprio chefe que mandou. Disse na lata, ajuda ele. Vocês não vieram até aqui pra assar marshmallows, né? Qual vai ver vieram? Você tem um senso de humor esquisito. Vou te contar um segredinho. Só que entre nós. Muita gente tá sumindo nessa área. E já tá acontecendo faz um tempo. Posso imaginar. Tá mais sombrio, né? No original ele chega aí de dia, cara. Acho que é aqui. E é uma estradinha... Não é no meio da floresta, assim, né? Eu tô apertado. Já volto. Cara, que saudade disso aqui. Que frio. Te has bebido el bar entero? Você fuma? Não, obrigado. Curioso caso... Dos Estados Unidos... Que só tem o Leon como agente especial contra terrorismo biológico, né? É sempre ele, tá ligado? Pô, vai tomar taca aí, irmão. Cara, eles ampliaram... Ampliaram essa abertura do jogo, né? Ó. Ele devia tá bem apertado. Será que ele caiu? Será que você podia dar uma olhadinha? Mas é claro, né? Por que não? Eu vou ficar aqui no carro. Eu não quero acabar levando nenhuma multa. Mas que bela ajuda. É, ajudou pra caramba, irmão. E a péssima ideia de se separar, né? Ó a jaquetinha de couro do Leon, irmão. É simplesmente ele. Leon Kennedy em ação. Bora de capítulo 1, ó. Ó lá, exatamente onde começamos na demo. Que inclusive tá presente no nosso canal do YouTube. Veja por que está demorando tanto. Então, beleza. A gente vai lá, ó. Aqui não dá pra gente entrar, beleza. Bastante obscuro, tá, galera? Ó. Aqui já tem uma estátua amarrada e caída. Umas velas. Ali, se eu não me engano, tem um... O corpo de um bicho, né? Tem um cadáver de um bicho por aqui, cara. Ih, tem mesmo. Não tem nesse início, não. Será que ele foi muito longe? Ó o barulho não tá lá. Ó lá o bicho ali, ó. Pô, o maluco foi dar uma mijada. Ó o lugarzinho que ele escolheu, né? Tá de brincadeira, pô. Eu que não iria atrás dele de jeito nenhum, cara. Então, eu tô gostando disso, né? Porque a própria Capcom... É. ...divulgou que daria mais profundidade ao jogo, né? Que todas as áreas... Do game original, do game clássico... Estariam presentes. Diferente do que eles fizeram no 3, por exemplo, que não teve a... Clock Tower, né? A torre do relógio. Aqui eles prometeram ter todas as áreas... Icônicas do jogo clássico. Só que, assim, de... Caraca, bem nojento, hein? De uma... De uma maneira diferente do que no original. Tá, não tem nada aqui. Eu vou até olhar o outro lado ali, mas na demo também não tinha, né? No clássico tinha uma cachola aqui que a gente já quebrava, se eu não me engano. Tinha munição de pistola. Aqui não tem nada. Vambora. It's time. Cabaninha convidativa, né? Gostamos, gostamos. E, ó, já vou logo avisando... Que eu vou jogar... Naquele ritmo de sempre, de Resident Evil. Fãs antigos do programa sabem como é que funciona. A gente vai olhar... ...e visualizar cada detalhe do jogo. Procurar por cada item do jogo. Então a gente joga mesmo... De uma maneira mais lenta, tá? Pra gente usufruir de cada... Cantinho... Dessa obra de arte. Bora. Esse comecinho eu vou acelerar um pouco mais. Porque é aquilo que a gente viu na demo já, né? Provavelmente. Tá lá. Amuleto rudimentar. O julgamento está próximo. Sempre o julgamento, né, irmão? Tá, não tem nada. Bora. Tá, aquela porta ali vai estar fechada, né? Por isso que eu não abri. Ah, não. Ela abre depois, só. Que aí vira uma escada, né? Ou é aqui. É, o papai já tá perdido, hein? Essa aqui que a gente consegue a chave ali dentro. E ali dentro, cara... É onde tá o doidão, ó lá. Rasta el fin. Viviremos contigo. No temeremos. Aí, ó. Quem é brabo no espanhol aí, ó. Vambora, irmão. Mais um jogo rodando na... No motor gráfico novo deles, né? Que já não é tão novo, mas que vem desde o Resident Evil 7. Que é a RE Engine. Que, na verdade, não significa Resident Evil Engine, né? Tem um outro nome. Que agora eu não me lembro exatamente qual é, tá? Oi, amiguinho. Foi mal chegar entrando assim. Percebeu que tinha algo de estranho aí, Leon? Busco a um polícia. Vino aqui? Famoso Portunhol, né? O cara já virou sopa ali, ó. Faquinha total flex, irmão. Toma. Cabeçada! Ah lá. Já virou pescocinho, né? Bora, Leon. Sem tempo a perder. Voltamos a controlar o Leon. Pegamos a chave do chalé do caçador. Isso não é nada bom, né, Leon. Aí, ó. Que tal um guisado? Guisado. É, é... Esses bagulho eu não consigo entender, cara. Olha só. Olha o que os caras vivem, né? Esses outlasts da vida. Tá lá, ó. Toma. Dá pra gente dar um zoomzinho, né? Acho que já tá no máximo. Dá pra gente girar. O sangue tá ali presente. Pá. Corporação de Polícia Nacional. Mário Fernandes Castanho. O policial. Distintivo policial. Vambora. Aqui a gente usa a chave. E agora, irmão. Lanterninha nele, Leon. Isso. Pistolinha já tá na mão. Parcosa também. Ele não chuta direto, mano? No antigo ele chutava direto, né? Talvez só quando tenha alguma action, né? Muito bem ambientado. Ó. Que isso, doidão? Me ataca, não. Olha o tamanho do gambá, velho. Não é nem um rato, né? Olha o radinho do policial aí, ó. Vambora. Vai, Leon. Mete a cara. Seja o que Deus quiser. Hoje eu quero recorde de like, hein? Drope seu like. Nossa. Ó o estado do cara. Foi só dar uma mijada. Na escuta. Qual é a situação? Tá vazando algo aqui, ó. No controle. Do DualSense, né? O carinha vai reaparecer ali, irmão. Fuja do chalé do caçador. Ó, preparar a arma e atirar. O jogo já tá dando um tutorial pra gente. Significa que vamos precisar, né? Ó o estado do nosso amigo Mario. Não era Mario o nome dele? Já não lembro mais. Que Mario, hein? Estou empolgado, senhor. Estou empolgado. Bora. É, ele descendo a escadinha aqui, ó. Vem, neném, neném. Vem, neném. Ele quer assustar, né? Ó, ele já tá plaguento já. Ele já tá plaguento já. Meu Deus! Toma. Que isso, doidão? O cara já veio plaguento. Pô, não dropou nenhum item pro pai? Pô, não é possível que eu perdi um tanto de vida nisso? De um cara que eu sabia que tava chegando, irmão. Ô, Leon. Agora é meter o pé, hein? Vamos ver se tem mapa? Tem mapa. A gente tem que sair, ó. Caso você se perca, confira a sua posição. Beleza. A gente tem... Ó, nossa rota de fuga é saindo da casa do cara, né? E já entraram ali a canhota. Nossa rota de fuga é pra cá. Bora. Se brotar, o pai vai dar bala, hein? Foi. Tranca tudo aí, Leon. Bem-vindo ao culto dos iluminados. Ó a Ashley aí, ó. Ninho. Aqui é o Condor 1. Hanyan, aqui? Qual a situação? A nossa querida Hanyan aí. Aqui é o presidente, a bebê águia. Ela deve estar no vilarejo. Ingrid Hanyan. As informações estavam certas. Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendi. Eu vou ver o que eu desculpo. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Rala, rala. Pulindo a janela. Clássico. Eu vou dar uma do jeito. Os caras não estão de brincadeira não, Leon. Ó o que que tu vai encarar pela frente aí, ó. Los ganados. Forasteiro. Mete o pé, Leon. Bora. E partiu, hein? Novamente não tem item aqui fora, né? Posso até tentar ver aqui alguma coisa, mas não tem. Vamos ficar de olho, cara. Porque aqui vão ter uns bichos aqui, irmão. Ó. Essa ponte tá igualzinha, né? Ambientação do jogo tá fantástica. O jogo tá rodando liso, liso. Tô jogando no PlayStation 5. Aqui acho que já tem uns ganados. Vai ter um na cabaninha, né? É, mas o jogo tá disponível também pra Xbox Series, tá? IPC. Além de PlayStation 4. Cara, não vou gastar uma bala com você, corvinho, ó. Voa. Tem ganado aqui, não? Ó, agora deixa eu ver se ele... Ah lá, ele já chutou, então. Eu acho que é o próprio X que vai chutar sempre que tiver uma ação, né? Mas o jogo vai ter que sugerir essa ação pra gente, né? Tá, aqui já tem o primeiro ponto de save do jogo. Pegamos pólvora. Acho que dá pra gente olhar aqui o inventário, ó. A gente vai ter os tesouros. Que é algo bem comum, né? Pra quem jogou o Resident Evil 4 clássico. Ah, vai se lembrar do que se trata. Ah, aqui o nosso inventário. A nossa maleta, né? Que também... Requer aqui uma administração correta dos recursos. Fabricação. Dá pra gente fazer munição. Dá pra gente fazer mix de ervas, etc. Pra cura. Ah, aqui os arquivos, ó. O amuleto rudimentar. E o distintivo que a gente pegou lá do Mario. Além do mapa, né? Então, vambora. A gente tá aqui na maquininha de escrever. Clássico pra salvar o jogo. Já falei outras vezes aqui, caras. É... Deixa eu só ver, porque acho que essa parte aqui vai ter... Ganado ali na frente já. Não vou te matar, bebê. Eu sei que você dá pesetas, né? Costuma dropar item. Ó, a criancinha aqui já foi, né? Coitado. Cachorrinho aí. O husk siberiano. Muito bem-vinda. Aqui os caras vão sair do mato ali, ó. Esse carrinho também é clássico, esse... Essa caminho é net. Os caras vão vir daqui de trás, ó. O husk siberiano. Cadê os caras, irmão? Eles vão me dar susto, né? Um forastero! Falei? Vou sentar a perna dele. E aí depois a gente já chega e... Cláu! Já dá o porradão. Pegamos pesetas. Ah! Ah! Ah, que isso, mano. Innecessário. Boa, gastei mais bala do que deveria, hein? Eita, Lele. Dá o R2 antes dele virar. Isso. Cara, isso aqui... Eu acho que ele ia virar igual o cara... Tem outro? Barulheira? Igual o cara da cabana lá, o caçador. Ele não virou o plagento completo, né? É tipo um estágio... Entre... Um ganado e o plagento, né? Que é o carinha assim com o pescocinho torto, mas ainda não tá saindo a plaga. Cara, de novo! Porra! Eu sofri com essa armadilha no... Na demo e agora de novo. Vai ter um aqui dentro, tá? A gente já vai sentar ali a mamona. Olha lá, ó. Ele tá achando que a gente é otário, né? De otário a gente não tem nada, meu irmão. Dá a cara aí, meu parceiro. Toma. Já deitou, ó. Tá bom. Flash bang. Ervinha vermelha. Tá. Aqui a gente já tem, ó. A flash bang do lado esquerdo. Né? Eu queria botar lá pra baixo, mas depois a gente faz isso. Vamos dar um reload aqui na arma. Aqui não tem ponto de save, não. E aqui a gente vai chegar na vila, ó. Já tem um... Uma... Uma... Um cartaz de boas-vindas aqui na vila, né? Vambora, mano. Aqui está ela, ó. Olha lá, o nosso amigo lá. A vila tá perfeita, cara. Tá impecável. Ah, vamos nessa. Essa parte dá medo, né, cara? Olha lá, pegaram o outro do carro. Tacaram-lhe o fogo, ó. O cara tava vivo, mano. Aqui a gente tem a opção de entrar por aqui ou de tentar acelerar, cara. Na demo a gente fez devagarzinho. Vamos tentar acelerar agora. A gente já passa pelo meio deles e já vai entrando na casinha aqui, ó. Não, não é essa, cara. Burro. É aquela ali, ó. Vai, 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 vai. É isso. E aqui a gente vai ter que enfrentar eles mesmo. Não tem jeito. Fecha tudo. Boa. Dá pra gente trancar com o armário ali também do lado. Que é algo que depois que eu joguei... Aí, ó. Já veio o menino salvador aí, ó. Toma. Eu dei a mesma reação ali, ó. Bora. Para a gente poder pegar... Aqui, ó. Segura aqui. Vai, 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 vai. Empurra isso, cara. Vamos pegar os itens aqui com mais tranquilidade. Pc, transbalas, munição, papapá. Os caras já estão passando um veneno aqui, ó. Já é ele, tá? Vamos pegar a 12. A nossa criança, mamãe escopeta. Pega a granadinha. Foi. Ah, meu Deus do céu. O cara já tá aqui em cima de mim. Corre, Leon. Meu Deus do céu. Já tô apanhando igual um idiota. Pô, o que que é isso, pai? Ô, Leon. Corre aqui, Leon. Vai, porra. Meu Deus do céu. A gente já tá babado de vida, né? Tá, vamos usar aqui o spray, irmão. A gente vai precisar recuperar a vida por completo. A faquinha já foi de ralo, né? Olha lá. Já foi de Drake & Josh. Né? Então, aqui, cara. Tá. Tá pra baixo a granada. Tá pra esquerda a flashbang. Corre, irmão. Tem um doidão aqui em cima. Vai, dá nele. Toma. Pô, o velho não morre, não, meu irmão. Que que é isso, meu parceiro? Tem muito isso aqui. Ah, ele vai me matar. O pai amando. Cara, que cena é essa, meu irmão? Que cena é essa, doidão? Calma aí, ó. Toma. Corra! Ah, não é óbvio que eu ia ficar sem bala! Dá nele, Leon. Porrada nele, Leon. Ai, a véia! Acabei. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Leon, corre, cara. Ele tá muito lento, véi. Aqui é o seguinte. Eu acho que a gente tem que matar 12 ganados, se eu não tô enganado. Né? Meu irmão! É bom pra gente ver como é que é a animação de morte, né? Ah, cara. Meu Deus. Tá muito mais difícil que o original isso aqui, cara. Que o clássico, né? No caso. Tentei acelerar pra sair pegando um monte de item logo, cara. Talvez não seja a melhor ideia de todas, né? Mas a gente tem que... Puta merda! Puta merda! Bora. Porque eu errei a primeira porta também, né? Aqui, ó. Forasteiro! Calma aí, doidão. Calma aí, doidão. Tu já vai me pegar antes da hora, véi. Pula aí, Leon. Bora, 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 Leon. Pô, eu não tive tempo de pegar as paradas, mano. Bora, Leon. Tá bem mais difícil, tá? A gente passou por essa cena já na demo. Mas eu joguei de uma forma diferente. Fui menos agressivo, né? Meu Deus. Vamos, Leon. Vamos, Leon. Deixa esse bagulho aí, Leon. Pegamos o Spinelli. Já sai pegando a 12. Aqui o cara já tava em cima da gente já, hein? Mas, ó. Vamos derrubar a escada. Esse doidão, Leon. Esse doidão é que a gente tem que passar ele, mano. Aqui a gente tem que tentar juntar eles, ó. E aí, ó. Vou explodir no 2. Ah, já veio do lado, mano. Meu Deus do céu, já vou morrer. Já morremos, já morremos. Quer dizer, ainda não. Ainda a esperança! Usa. Corre, 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 corre! Meu Deus do céu! Caraca, meu irmão, o bagulho tá muito doido. Sobe, Leon, sobe, Leon. Sobe, Leon! Caraca, meu irmão. Os caras tão na... Aqui a gente precisa sobreviver determinado tempo, tá ligado? Aqui em cima tinha algum item. Tá, achei. É o Velvet, né? Próximo. Tchau, vovó. Ó ele aí. Tomou, né? Toma, Salvatore. Toma, Salvatore. Toma, Salvatore. Acabou a bola! A velhinha! Não, velhinha! Não, velhinha! Não, velhinha! Não, velhinha! Minha faca! Foi pro caceta! Corra, Leon! A gente vai ter que usar, irmão. Aqui vamos combinar, tá? Um mix de ervas. Né? E aí usa, mano. É vida inteira pela frente. Tinha que descer lá do outro lado pra pegar item, mano. Bora. Abre a casinha. Meu Deus do céu! Será que vem gente por aqui, mano? Oh, meu Deus! Eu vou sair na frente da véia! Sai, véia! Sai! Tem paca ainda. Passa bom uso dela. Cara, é muito ganado, véio. É muito ganado, véio! Pô, não é possível, cara. Porra, Leon! Não é possível, mano! Corre, Leon! Toca, sino! Ah, meu Deus do céu! Eu não vi essa armadilha, cara! Ah, cara, que isso! Mata ela, mata ela! Foi! Cara, eu tenho... Hum, eu tinha que ter subido ali. Dei mole, dei mole, dei mole, dei muito mole. Cudeu. Cudeu. Ababou geral, gente. Tocou! Tocou o sino! Tocou o sino! Tocou o sino, seu otário! Tocou o sino, seu trouxa! Vamos! Vamos! Nossa, mano! A gente foi salvo pelo gongo, literalmente. Literalmente. Ele nos deu um cara. Ai, ai, gente. Esse jogo é bom demais, tá maluco? La campana! Toma, la campana! Devemos. Tentamos. Que servir. Lord Sadler! Todo-Poderoso. Lord Sadler, é. Ah, o Todo-Poderoso Lord Sadler. Maldito Osmund Sadler Que é o grande líder aí do culto Pra quem não tá ligado na história Não vou botar muito spoiler também não A gente vai seguir o baile Eu não sou o cara que tenho muito expertise No Resident Evil 4 Tá? Dos clássicos Foi o que eu menos joguei, né? Toma Toma O 1, o 2 e o 3, cara Eu zero até de olho fechado Eu conheço bem a história do 4 Falei sobre isso quando a gente jogou a demo, né? Eu conhecia bem o jogo e tal Mas foi de todos o que eu menos joguei E aí, Dona Ingrid? Ela tá falando no controle Eu vou ter que tirar isso, cara Senão vocês não vão ouvir a voz dela Vamos ver se a gente... Ó, a gente tem que ir pro lago Mas vamos fazer aquele super... Aquela super luteada Ver se eu deixei alguma coisa pra trás aqui Eu acho que não Não nessa casa, né? Mas pela vila certamente Aqui na... Na torre Tinha um item de cura Se eu não tô enganado Não era? Vamos lá em cima ver Minha memória também já não é das melhores Aí, ó Item de cura É, vim a ver Susto, cara Pô, isso aqui acontece Enquanto eu tô enfrentando os ganados Se a gente abriu... Aqui tinha mais item, tá? Eu já tinha visto Granadinha de mão Pô, se eu tivesse pegado aquela hora Seria muito útil, né? É que você fica muito desesperado também, velho Ó, quanto item tinha Pra nossa vida ser mais fácil Contra a horda de ganados aqui, né? Ovo de galinha Também é um item de cura, né? Tranquilo que eu não vou te matar não, viu, galinha? Pecetas, pecetas Se a gente abrir o mapa aqui Eu acho que tem item pra cá Tem uma parte aqui, ó Esse caminho a gente faz depois, né? Mais item Eu não vou deixar nada pra trás, tá, galera? Aqui atrás vai ter, ó Um item também Algumas coisas bem iguais Ao clássico Outras coisas Notoriamente diferentes, né? Ele não vai passar aqui No clássico eu acho que tem uma passagem ali Aqui, né? Ó, tem item de cura aqui Dá uma olhada no mapa Ah, o mapa mostra pra gente Aqui como ele quebra com a... Com a motosserra A gente não consegue passar mais Aqui ele também não pula A gente tem... Só tem um caminho, né? Ó, aqui tem mais item Se a gente quebrar e não pegar O mapa vai mostrar, ó Ah lá, tá vendo? Veludo azul aqui O velvetezinho, né? A gente pegou o roxo ali agora há pouco Se eu não me engano Vamos ver Vamos ver porque essa parte de trás aqui Tem bastante item Que talvez a gente tenha deixado, ó Aqui Recursos Ótimo Tem um outro que na demo Ficava numa cabaninha lá no fundo também, né? Que aí dá pra gente fazer munição Eu vou por baixo Aqui, ó Essa cabaninha aqui, ó Aqui, ó Recursos também? Não Pecetas Era uma cabaninha parecida com essa, né? Só se muda da demo pra... Ah, pode ser essa aqui, ó Não, essa aqui foi onde a gente matou o bicho, né? O Salvatore Não matamos, né? Mas tiramos onda Essa é a verdade Hashtag Resident Evil no AI Games Resident Evil 4 no AI Games Mande sua mensagem Participe Responda ao PS World Hoje é noite Pra gente vencer os Ordão, hein? Madrugada insana aqui no programa Já foi torre Aqui, ó Vou deixar nada pra trás, meu amigo Porque esse jogo aqui cobra caro E pelo visto ele tá mais difícil Que o original Aquele lá da frente não vai abrir Esse aqui da... A esquerda não tem Aqui a gente já entrou Ali atrás ele quebrou O Leon não tá 100% não, hein? Eu diria que ele está no Caution, né? Entendedores entenderão Essa daqui a gente não abriu Ó, temos aqui um baú Que susto! Que que é isso, meu irmão? Quer me matar, pô? Caraca, velho Um dos grandes sustos da história, hein? Meu Deus do céu, cara Eu fui todo feliz e contente Todo serelepe Achando que eu ia pegar um item Pô, o cara pulou do armário, velho Tem um susto assim O cara que pula do armário Que é o... O Luiz, né? O Luiz será Tem pesetas E mais pesetas Acho que pegamos tudo, caras Pra dar pra gente meter o pé, né? Bora A gente vaza por aqui, ó Ó, aqui, ó lá Tem o tesouro Que é a gaveta trancada lá Que a gente não conseguiu abrir Isso significa que o jogo Certamente tem um sistema De backtracking, né? Que eu tanto adoro Que você vai lá na frente Depois você volta pra vila de novo É muito normal no Resident Evil isso Então a gente deve voltar aqui A qualquer momento Com uma chave que abra lá Pode ser uma chave Pode ser um lockpick, né? Eu não sei direito como que vai ser Eu acho que eu vou usar Só a verdinha Porque ela já vai recuperar Minha vida toda aqui, ó Bora E aqui já tem Ganado também, irmão A gente tem uma granadinha Beleza Será que dá pra gente fazer Deixa eu ver A gente pegou muita coisa Vou fazer Não dá pra fazer cartucho Escopeta Dá pra fazer De pistola Mas eu não vou usar pistola Ainda não Tá aí Ah, e o moinho aí, ó Essa aqui É a parte da fazenda Não dá pra fazer Ah lá Tem um véio ali Um poço aqui Será que esse poço É aquele do puzzle, mano? Já vejo isso, né? Dá pra gente fazer um save aqui Eu ainda não vou fazer Tá, pra ver se depois a gente tira um rank maior e tal Como eu digo, né? Nessa nossa jornada Campanha Do programa Eu não jogo pra tirar rank alto Nem nada, né? Galinha pode ficar Ó Já tem um amuleto aqui Tá, um emblema, né? Isso aqui também foi uma super novidade Do Resident Evil 4, né? Tem a velha ali Eu vou tentar matar o velho primeiro, cara Só que eu tô sem faca, né? Eu não tô sem faca? Eu não vou conseguir matar ele na surdina É, minha faca tá quebrada, mano Nem adianta É uma de pistolinha mesmo Tem mais ganado pra cá Tentar fazer uma varredura do local, né? E aí, senhor Toma A velha veio? A princípio não, hein? Ah, aqui que é o poço Aqui, ó Aqui é o poço, ó A gente precisa derrubar isso aqui, ó Foi E aí a gente pega Pingente com pérola suja, cara É igualzinho no original, né? Só que no original A gente tem que quebrar A madeira que tem aqui Não sei se vocês lembram disso Ele só tá numa outra localidade Por isso que eu achei que fosse aquele ali Tá Ah, ó Já tem mais um aqui também Eu vou quebrar, cara Um de cinco A gente tem que achar cinco, então Essas são... Ah lá, ó Tem mais um aqui Essas são pequenas side quests Que vão te dando os tesourinhos Dentro do jogo, né? E é muito importante que você consiga fazer todas elas E a véia Ah lá, tamo na fazenda Exatamente como eu disse Ó, tem um lá em cima que eu já vi Não posso me esconder não, véia Vem, neném Que isso? Corre muito Sai Demônio Toma, demônio Dá peseta pro pai Ué, essa filia sonora aqui não dá, véio Ó, as vacas tão correndo de medo Cega aí, vaquinha Amigo, amigo Daqui a gente não tinha estourado ainda, né? Eu tô sem faca, então vou ter que gastar bala, mano Três de cinco Já tem um ali em cima também que a gente já achou, né? Opa Ah, vai ter doidão ali dentro, mano É aqui? Não, ali é um documento O barulho que o moinho faz, né? Vamos Bilhetes azuis de pedidos Você pode receber tarefas recolhendo os bilhetes azuis de pedidos que estão espalhados Veja os seus pedidos no menu arquivos Pelo amor de Deus, alguém pode se livrar dos medalhões azuis que aqueles lunáticos religiosos deixaram por aí? Pedido Destrua todos os medalhões azuis na área da fazenda Recompensa em espinélio Aí, ó Progresso quatro de cinco Então, ó lá, a gente precisa pegar mais um E, e, hein Cara, ali é aquela cabana do... Do Cera? Do Luis Cera? Eu acho que é, mano A gente já vai encontrar com ele ali Quer dizer, encontrar com ele sim, né? Mas eu acho que a gente só entra na cabana dele depois Quando a gente tá junto com a Ashley, não é? Ah, ó, tá mostrando pra gente que tem um medalhão aqui, ó Então a gente já deve ter avistado ele Deve estar... Aqui, ali atrás, ó Será que eu consigo quebrar daqui? Por fora é mais fácil, né? Tá lá, ó Toma Concluímos Tá, não temos a chave pra abrir isso aqui Esqueça Esqueça Que ele não te ama Já vi que tem um baúzinho ali atrás, meu irmão Vamos entrar por aqui Acho que a gente vai ter que subir, né, mano? Tá, vamos tentar Tem uma portinha ali, lembrei Tem essa aqui também, né? Será que isso aqui abre? Dificilmente, né? Tá, vamos por dentro aqui, então Opa Será que dá pra desarmar, mano? Dá Boa Segurança, né? Tem gente aqui, ó o barulho Deixa eu ver se dá pra gente construir bala de escopeta, mano Deu Foi Apenas seis, né? Não damos muito playboy, não, cara Ah, aqui, ó Ervinha amarela, meu irmão Ervinha amarela é boa Porque ela aumenta o seu nível de health, né? De vida É... Olha lá Erva amarela que aumenta o seu máximo de vida O aumento depende do que é combinado com ela Não pode ser utilizada sozinha Então dá pra gente fazer aqui, ó Eu não consigo combinar, né? Só fabricar, ó Verdinha com amarela Cura quase a mesma quantidade de vida Que uma única erva verde Aumenta o seu máximo de vida Aqui É uma mistura de ervas verde e amarela Vermelha e cura Quase três vezes mais Acho que eu vou fazer uma normal, cara Porque a tendência é a gente não tomar muito dano Nesse início, né? Tá lá Qualquer coisa depois a gente bota um vermelho junto, né? Sobe Ah, cartuchinho de escopeta Que beleza Uma coisa pra cá Tem uma porta Pra cá não tem mais item Tá Aqui a gente vai precisar de uma engrenagem, né? Claro Típico de Resident Evil, ó Tem que armar tudo sozinho Normal, né, Leon? Já tá acostumado Aqui Aqui a gente tem essa passagem E uma porta, cara Tá A porta vai deixar a gente Naquela parte que tinha um Um baú Jarro Combinado de tesouros Ah, tá, cara Que a gente pode ir botando os rubis, né? Ah, beleza Com pedras preciosas Deixa eu ver se dá pra mexer nele já Ah, lá Dá pra gente combinar A pecinha vermelha E aí, conforme a gente vai botando os rubis Ele fica mais caro Ele fica mais caro pra gente vender depois Então vou deixar uma vermelhinha aqui A gente ainda não tem azul Não tem amarelo e tal Mas, ó lá Tem bônus de gemas, ó É tipo uma legenda Para as pedras preciosas Que você coloca Cada uma dessas Vai aumentando o bônus Do valor, né? Você vai vendendo mais caro Olha lá Eu botei o vermelhinho ali Mais 3 mil pesetas Dependendo da cor que eu colocar o próximo rubi Ele fica mais caro Bem legal, cara Bem legal Olha lá Já tá 7 mil pesetas Esse jarro Valeu a pena a gente vir aqui Tá Tem item aqui Aqui a gente vai abrir alguma coisa Deixa eu só pegar o item aqui debaixo Eu tô com medo do caminho ser por aqui E a gente não ter ido lá em cima, né? Se bem que agora eu já pulei e já era, mano Vai ter que ir e voltar, né? Opa Aqui tem barulho de cara, mano Ah, mais um rubi Uma faca de cozinha Ah, a engrenagem tá aqui Ih, velho Qual é que é? Qual é que é? Sobe, 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 sobe Ah, não, vovó Arranquei a cabeça da vovó Que que é isso? É o boi É o boi da cara preta Que que é isso? É o boi, é o boi, é o boi É o boi Isso, olha que é ali Pula essa porra ali Tá maluco Toma Toma, bebê Vai morrer Vai morrer Vai morrer Aqui tu não se cria não, boi É, já largou, né, boi Tem mais? Aqui está Toma Vocês vão morrer um por um, irmão Tô com medo de vir Cara da janela, velho Aqui fica fácil, hein Carrega Os caras não morrem Ih, flagento, hein Matamos o flagento Toma Ah, não Ai, tu gastando bala de rolê, mano Colecionando inimigos mortos Ô, boininha Não vem não, boininha Não tenta não, boininha Aqui é o papai limpo Sucumba Deu certo Ó, veludinho azul Munição de pistola Gastamos muitas agora Pecetinhas Já pegamos a parada lá do rolezinho, né Ou seja, vocês entenderam o que eu quis dizer Mas a gente pegou a engrenagem do moinho Mais pecetas Isso aqui abre Abre Como é que não abre? Pólvora pra gente construir Isso aqui Vai dar atrás Aqui, ó Numa parte que a gente não tinha ido ainda Acho que a faca abre numa só Isso aqui Só que também Tô sem faca Ah, a gente pegou uma faca de cozinha ali Pô, podia ter um itemzinho aqui pro pai, né Não deram nada Depois de eu matar o boi da cara preta ali, velho Caraca, a fazenda tá muito bonita, cara Hashtag Resident Evil 4 no AI Games, hein Vem com o papito O bagulho tá bom Usa aqui Usou Engrenagem Funcionou Alavanca Portão E voalá Voalá Ô, Leon Kennedy Vamos querer, meu irmão Ah, aqui tinha item também, ó Quase que a gente vai embora Deixa dois bagulhos pra trás aqui, ó Ólvora E mais pecetas Papai tá ficando rico, hein Bora, Leon Tá Aqui, caras É o caminho Ah lá Não é a cabana do Luiz aqui, cara? Luiz será? Luiz será? Mais itens Tá, tem um caminho pra lá Caminho pra cá Será que dá pra gente entrar na cabana agora? Não dá Por isso Tá explicado Cuidado Cuidado do mundo aqui, hein Munição de pistola Caraca, o teleférico, mano Muita onda Muita onda Tá muito bem feito, velho O teleférico Eu acho que não era aqui, mano Sinceramente Eu não me lembro, tá? Não tenho certeza absoluta Se ele era aqui, não, cara O teleférico Tem uma função importante no jogo Mais pra frente A gente vai ver, então Vamos abrir aqui Só segurar, né, Leon De preferência, né Abra caminho, Leon Abra-te, Sésamo E vambora, meu garoto Já rolou um autosave aqui Que eu tô vendo Ah, aqui vai ter ganado, hein Aqui vai ter pedra na nossa cabeça, hein Se prepara pra correr, irmão Ó Ó Aí está o quê, doidão? Aí, ó Ponte do rio que cai, né? Ponte do rio Ah! 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 Ai, que surto! Cara, eu acabo Ai, ai, ai Que isso Sai, doidão Onde é que tem cara aqui, mano? Tem cara atrás de mim, mano Que que é isso, mano? Dá onde tô vendo esses caras, velho? O cara tá atrás de mim Ou ele tacou? Calma aí, mano O cara tá tacando o machado, velho Não, a velha vai me matar Ah, que que é isso, mano? Tomar dano pra essa velha não dá Ô, cara A velha perde a arma, mas ela continua te dando dano Te esganando, né? Ah, lá São aqueles caras lá que tão tacando os bagulho Corre, mano Só corre deles Mete o pé, velho Os caras tem machado infinito, pô Vaza, vaza, vaza ali, ó Ai Aí vai, isso Aí vai, isso Lanterninha ali, ó Pra quê, né? Isso aqui não parece Um túnel assim que tinha uns itens em cima, né? Acho que não é esse, não Aqui tem uns morcegola Item Peceta, na real Desculpa demais, velho Não vem em cima de mim, não Que parte é essa aqui? Ai Tô lembrando dessa parte não, irmão Ah, é a parte que ele está com Granada, não é? Eu acho que é, velho Ih, já me viram, irmão Calma aí Olha lá, tô falando Toma Explode com a tua granada na mão aí, doidão O que que é isso, mano? Caraca, já temos uma hora de gameplay, cara Preciso chamar o intervalo A gente continua daqui no próximo episódio Não pense em sair daí da volta Tem resposta do Password Air Games Especial Lançamento de Resident Evil 4 Vem com o pai O bicho tá pegando Eu vou dar pause Vou salvar E volto já E volta com o Air Games Aqui na tela Do Space O canal das extremas emoções Da tela do YouTube também Caras, eu tô bem emocionado Eu tô bem feliz Eu tô bem satisfeito Com o que a gente viu do jogo até aqui Esse jogo é um clássico Eu amo essa franquia Vocês sabem disso E eu tô muito feliz, cara Se vocês puderem Dropar aquele like Ajuda demais E vai deixar esse Streamer velhinho Esse velho apresentador Que vos fala Extremamente feliz Se inscreva no canal Se você é novo por aqui E bora pra resposta do Password Crescendo aí na tela As dicas que foram liberadas Tá lá Não é uma pessoa Não está presente Em Resident Evil 4 Remake De onde você tirou isso então, hein, Zordon? Tem relação com o jogo Tem tempo É um ano Ah Só pode ser o ano de lançamento, né? Eu até falei isso, acho Durante a A nossa gameplay O jogo foi lançado em 2005 Será que é isso, Zordon? Acertei? Ah, moleque Toma! O Zordon não deu dicas tão Calibradas hoje, né? Era uma dica Era um Password fácil Mas as dicas não foram Tão fáceis assim, né? O Zordon foi meio misterioso A gente sabe como é que ele é Calhorda, né? Mas tá lá Papito acertou E se você foi o primeiro a acertar Você vai aparecer aqui na nossa tela No próximo episódio Assim como ele, ó O Juninho Que foi o primeiro a acertar O Password Que era Prova de Merlin Valeu, Juninho Tamo junto, meu camarada Lembrando que Hogwarts Legacy volta Também no AI Games Nas nossas lives Costumeiras de quinta-feira Não vou abandonar o jogo Beleza? Valeu demais, Juninho Obrigado pela participação E por hoje é só, viu? Meus amigos Não há tempo Pra mais nada Obrigado pela companhia Pela audiência Pela participação E a todos que playaram Junto comigo Esse primeiro episódio De Resident Evil 4 No AI Games Primeiro de muitos, hein? A saga promete A campanha vai ser Icônica Lendária E inesquecível Beijo nas crenças Tchau e bença É game over E eu fui Tchau, tchau Game over